Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Bem Assim. E olha só, pessoal, hoje aqui no programa é se estou daquele jeito que eu sei que vocês gostam, viu? Tem ela, Lavine, com o seu quadro de lifestyle e também tem o quadro Pelos Sabores do Festival, trazendo aí os principais destaques do Festival 60 Dias de Sabores do Guia Nossa Lagoas. Muita coisa boa, como sempre. E, é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Bem Assim está começando agora. Obrigada a você que está nos acompanhando, nos assistindo, pelo canal 525 da NETClaro, pelo portal GazetaWeb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a cada um de vocês. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui, que você ainda consegue nos acompanhar pelas principais plataformas digitais. Nós estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E, é claro, você pode sempre estar junto com a gente também por lá nos acompanhando. Corre para nos acompanhar. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje? Ela já está aqui ao meu lado, sempre linda. E a gente veio combinando mais uma vez. Mais uma vez. Sem combinar. Eu gosto muito disso. Pois é, a nossa sintonia, né, Mara? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença. É sempre muito bom estar aqui com todo mundo. Ai, que isso. Você que ilumina, né, as nossas cestas por aqui, não vem assim. E hoje é dia de maquiagem. Hoje vamos trazer maquiagem. Ai, que coisa boa. Saem um pouquinho da moda. Só que eu adoro esse assunto, né? Ah, eu sei que você adora. Até vi você dando umas dicas aí de batom esses dias. E eu trouxe todas as tendências de maquiagem, as tendências das passarelas e as tendências também das redes sociais, né? Porque as grandes influenciadoras e as influenciadoras também que trabalham com beauty no Instagram, no TikTok, sempre traz coisas diferentes aí para a gente ficar de olho, testar, né? Eu acho que tem coisas que a gente só testando mesmo para ver se dá certo. E eu trouxe aí todas as novidades de maquiagem e vou finalizar com minhas dicas preciosas com os produtos que eu mais gosto. Então, tenho certeza que todo mundo vai amar. Então, vamos nessa. Vamos lá. Coloca aí a primeira imagem na tela. Eita, eu queria aquela que geralmente sempre tem. Aquela que já tem o resumão, aquela primeira. E aí já é uma diquinha que eu fiz até hoje no meu Instagram. E foi, ai, que tudo. Que é Diamond Lips, mas é bom a gente começar do começo, como diz a história. É, vamos ver se a gente tem aí, se a gente segue e... Não. 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 Se a gente segue a ordem certinha. Vamos lá pegar também, não. Geralmente é um resumão com várias imagens que eu trago. Sempre a gente tem a primeira. Vamos lá, galera. Que é o tema, né? A gente acredita no potencial de vocês. Dicas de make. A gente acredita que vocês conseguem. A gente acredita. Vamos lá. É possível. Nós acreditamos. A gente faz isso toda sexta, não é possível. Porque nessa não vai dar certo. Também não. Não é essa. Vamos lá. A gente acredita. A gente confia. Vamos lá. Mais uma, mais uma. Eita, eu até falei sobre isso. Eu vi que você falou e você deu uma dica, né? Agora. Vamos lá. Isso. Tá vendo? Eu sabia. A gente pode confiar neles. É isso mesmo. Eles sempre podem. A gente confia. Vamos lá. Então, papo de beauty. Que é um papo que a gente vai bater aqui sobre todas as tendências que estão aí no mundo da maquiagem que a gente tanto ama, né? Skin care também. E os cosméticos que a gente vê no TikTok e Instagram principalmente, gente. Então vamos falar aqui de batom, vamos falar de maquiagem de uma forma geral, de protetor solar, de perfume. Vamos agora para a primeira dica. Vamos lá, então. Agora sim. Vamos seguindo a ordem. Por favor. A próxima imagem da tela. Vamos lá. Vamos lá. Protetor solar mais iluminador. que é aquela velha e antiga maquiagem do glow que chegou para ficar, né, Mara? Então, maquiagem iluminada. Uma maquiagem iluminada. Agora a gente tem que estar atento que o verão está chegando, né? A gente já está passando realmente a fase do inverno, dias de sol por aí. E a gente tem que se preocupar mesmo em colocar um bom protetor solar que vai passar ali o dia inteiro, né? Então a gente pode também usar um protetor solar sem cor e os protetores com cor que aí você encontra inúmeros no mercado e com as cores mesmo que vai com a sua pele. Ou então tem alguns protetores que quando você passa ele vai adquirindo ali a cor, a tonalidade da sua pele, que isso é uma super novidade também. Fica muito natural e dá um tom que corrige um pouquinho as imperfeições, né? Então, muitas vezes ao invés de colocar uma base, eu coloco um protetor com cor. Tem protetores com coberturas maravilhosas, assim, que você não precisa colocar a base depois. Mas lembra sempre, gente, primeiro o protetor e depois a base. E vamos fazer aquela maquiagem bem glow mesmo, bem iluminada com a cara do nosso verão, né? Boa! E eu posso compartilhar uma dica? Claro! Porque eu gosto muito desse assunto. Eu tô gostando muito também de utilizar aqueles hidratantes iluminadores. São hidratantes que têm partículas de brilho, sabe? Que você pode passar na sua pele e já vai dar, assim, um glow muito natural. Exatamente. Que vai ser reforçado. Fica também muito legal. Eu tenho alguns também, até no corpo. Isso! Eu tenho um maravilhoso da Vichy no corpo, que fica com aquele brilho. Você olha pra pessoa, você não sabe o que é que ela fez. Mas você só vê que ela tá com a cara saudável, sabe? Então, realmente, é uma tendência que chegou pra ficar. Então, é o que eu falo. Não precisa você estar sempre com muita maquiagem, mas precisa você estar com a pele hidratada, com a pele bem cuidada, né? Isso já faz toda a diferença mesmo na aparência, né? Perfeito! Então, depois dessa dica do protetor solar mais iluminador, vamos lá pra próxima imagem. Por favor, coloca aí na tela. As makes que mudam de cor. Mara, não sei se você lembra desse batom verde. Não sei se você lembra que tem os moranguinhos. Então, como eu falo, né? A moda vai e volta. Quem guarda tem. Então, vamos lá. Agora, várias maquiagens que mudam de cor, né? E é uma nova tecnologia mesmo que eles usam. E aqui tem algumas delas. Vamos lá. O blush da Youth Foria. Então, a gente vê aqui, olha, que é esse blush, tá? Tem esse aqui, o blush da Dior também. Que ele vai... Como que muda de cor? Ele vai, às vezes, se adequando ao tom da sua pele, dependendo de como você usa. Se você usa muito, se você usa pouco. Então, tem esse batom, né? 24 horas, que é aquele batom verde que quando você coloca, tá rosa. Ontem, inclusive, o meu maquiador, o Gladysson, ele tava usando no salão. Ele mesmo coloca. Sim. E quando você olha pra pessoa, você vê que ela tá com uma cara saudável, assim. Meio que se adapta ao tom, né? Se adapta ao tom da sua pele. Não fica nada muito forte. E fica com aquela cara saudável. Esse batom verde eu super recomendo. E ele dura muito. E ele é bem baratinho. Super barato mesmo. A gente encontra no mercado aí por um preço justo, digamos assim, né? O Lip Tint da Peach Blow também, né? Pra gente dar aquele aspecto saudável mesmo nas bochechas. O batom Rouge da Givenchy, que é um batom, olha, preto. Tá vendo? Eu tô vendo. Mas, quando você passa, ele não é preto. É tipo esse verde, que quando você passa, não é verde. Ele faz o mesmo efeito aqui, só que ele é da Givenchy. É preto, mas aí quando você passa, ele dá um tom rosado. É super interessante. Inclusive, na Sephora aqui tem de Maceió. Eu já testei mesmo aqui na mão. E aí, quando você passa, ele fica outra cor. Ele fica outra cor. E esses produtos também, eles têm uma coisa de hidratar, sabe? Então, envolve mesmo uma hidratação também. E o Balm aqui da Nina Secrets também, que ele é como se fosse... Não é dessa cor. Quando você passa, ele vai se adequando a mais a sua tonalidade de pele. Então, esses produtos aqui estão bombando. Vão dar o que falar mesmo. E aí, vocês vão atrás pra testar, né? Legal aí, se a gente saber as novidades. Testar, ver o que é que vai ficar legal pra você. Ver o que é que você vai querer usar mesmo no dia a dia, né? E a gente está também de olho nas tendências, que é super importante, né? Perfeito. Então, fica aí essa imagem para vocês, né? Então, temos aqui as makes que mudam de cor, que vão se adaptar ao tom da sua pele, ao pH da sua pele. Eu adorei essa dica. Vamos lá pra próxima imagem. Perfumes em camadas. Isso eu confesso que eu ainda não testei. Mas é uma moda que está aí de você colocar, fazer a sua própria fragrância, digamos assim. Então, você pegar alguns perfumes que você gosta e fazer aquela mistura na pele. Tipo, borrifar um perfume, depois borrifar outro. E fazer mais ou menos uma fragrância que você goste. Que é própria sua, né? Que é própria sua. Então, eu trouxe aqui três dos meus perfumes favoritos, que é esse aqui da Joy Malone. Ai, eu amo esse. Esse English Peer, que é o mais famosinho, né? É, que é o perfume da princesa, né? Que é o perfume da princesa. Que é o conhecido como perfume da princesa, eu também tenho, eu amo. É, e ele, esse Joy Malone, tem várias fragrâncias. Então, até fica difícil escolher. Memorizem essa, que é a mais famosa. Esse da Chanel, que é o verde também, ele tem várias cores, mas o verde é o meu favorito. E o Joy da Dior também, que eu amo. Eu gosto mais de perfumes cítricos, sabe? Que não sejam muito doces. Mesmo pra usar à noite, eu não consigo usar perfumes fortes demais. E aí, você pode, qual é a minha dica pra você fazer essa misturinha? Você não colocar perfumes que tenham fragrâncias tão distintas. Então, você procura, por exemplo, os cítricos, pega dois cítricos e faz a misturinha. Porque eu acho que senão, você não vai conseguir fazer essa moda e pegar. Vamos testar, né, Mara? É, eu vou testar também. Quem sabe? Vou pegar essa dica aí de, assim, ficar procurando perfumes que tenham notas parecidas. Exatamente isso. Pra poder fazer esse teste aí, esse perfume em camadas. Vamos procurar notas parecidas, né? Não, eu já tô vendo aqui, porque eu tenho um... Eu nunca sei se é ídolo, se é ídolo e o pessoal sai aí falando, né? Mas eu tenho esse, tenho esse. Então, eu vou fazer um teste. Faça um teste, depois você me fala. Vamos lá, pra próxima imagem. Os meus favoritos do momento também. Que massa! É, então vamos lá. Eu gosto muito da base da Guerlain. É uma base suave, que realmente tira as imperfeições, sem pesar muito. Eu não gosto de maquiagem muito pesada. Quanto mais natural, pra mim, melhor. E a base da Guerlain realmente funciona super bem. O delineador que eu recomendo, esse aqui da Too Faced, eu sempre recomendo... Delineador é uma polêmica, sempre que eu passo, porque as pessoas têm uma certa dificuldade, realmente. Mas eu acho que quando você já começa com um delineador que lhe ajuda, que dá um suporte legal, já é meio caminho andado, assim. Então, eu acho que esse da Too Faced, ele tem um pincel, assim, firme, que dá pra você fazer um delineado legal. Então, quem não tem tanta facilidade, procura os delineadores que sejam canetinhas, sabe? Que são mais firmes. Aqui é o blush líquido também, da Giorgio Armani, que é uma marca que eu gosto muito. Infelizmente, a gente não encontra com facilidade no Brasil. A Sephora daqui do Brasil ainda não vende. Mas, se vocês tiverem a oportunidade, Giorgio Armani é uma marca de maquiagem excelente, pra mim, uma das melhores. E o blush líquido, que tá muito em alta, né, Mara? Praticamente, eu não uso mais o blush em pó, só uso o blush líquido. Todas as grandes marcas têm um. E, geralmente, eles têm uma pigmentação legal, sabe? Dá um aspecto saudável, eu gosto muito. O meu gloss queridinho, que é o da Dior, que agora, inclusive, foram lançados, várias cores. Então, tem ele num tom nude, que é, inclusive, esse que eu tô usando. Exatamente esse hoje. Tem um tom que é mais saudável, aquele tom rosado também, que eu gosto muito. E é um tipo de gloss que ele dura bem, que não precisa você colocar batom sempre. E, se colocar um batom e ele por cima, melhor ainda. Ele faz um efeito bocão, assim, que eu gosto muito. O rímel da Lancome, pra mim, é o melhor. E olha que eu sempre tô experimentando. Por quê? Porque ele fixa bem, ele não borra com facilidade, ele não sai com tanta facilidade. Às vezes, você lacrimeja. Eu, por exemplo, uso lente de contato. Então, eu tô sempre lacrimejando, preciso colocar um colírio. E eu já testei outros rímel, assim, de grandes marcas também. E ele não segura tão bem. Não precisa ser a prova d'água pra ser o bom da Lancome, sabe? Ele foi o melhor pra você, né? O melhor é esse da Lancome. E o iluminador, que a gente gosta tanto. Que, inclusive, eu fiz o Diamond Lips aqui na minha boca. Que daqui a pouco a gente vai ver. E é o da Becca, que é um iluminador muito bom. E tem várias cores também, vários tons. Então, tem um tonzinho mais claro, tem um tonzinho mais pro moreno mesmo. Pra dar aquele efeito de que você tomou sol e que você tá bronzeada. Então, procurem o iluminador da Becca, que pra mim é imbatível. Então, vamos lá. Vamos pra próxima imagem. Vamos ver o que a gente tem. Não, essa daí já foi... Ah, essa daí. Aí, então vamos lá. O Latte Makeup, que você falou até, né? É, eu até comentei por alto, né? Exatamente. Então, é uma maquiagem que, pra mim, é a minha favorita. Que são nos tons de café com leite. Inclusive, essa paleta aqui da Tarte, eu tenho. Ela é perfeita pra esse tipo de maquiagem. E aí, você pode fazer a composição de um olho mais marcado e uma boca mais nude. Sim. Eu acho que essa Latte Makeup é exatamente isso. Ou você marca muito a boca e faz um olho mais suave. Ou então, você faz um olho mais forte e uma boca mais suave. É muito legal, assim, essa composição. E o bacana é que você também já trouxe até aqui, né, Vini? Desculpa. Nada, meu bem. Você já trouxe até aqui, inclusive, também algumas paletas, algumas combinações de cores que dá pra gente se jogar. Tá mesmo, né? Eu gosto de dar um esfumado no canto dos olhos e deixar o olho mais iluminado. O batom também, com o lápis de boca, eu gosto muito. É, você vê, né? Eu acho que super funciona também. E é um tipo de maquiagem que dá pra gente usar dia e noite, né, Mara? É, eu gostei bastante. Olha, gente, vocês podem ver aqui através da imagem, tá até aí, né, até vou colocar na tela de novo a imagem pra vocês. Vocês podem ver aqui, olha, nessa modelo, que ela tá com gloss. Essa outra, ela caprichou aqui no lápis, né, no contorno da boca e procurou um batom, assim, de um tom mais claro, de um nude mais claro. Então, o Latte Makeup é uma grande tendência também quando a gente fala de maquiagem agora, nesse momento. Exatamente. Então, vamos ver a próxima. Vamos pra próxima imagem. Que é o que eu fiz hoje. Você tava falando, né, deles? O Diamond Lips. Super diferente, né? Você vê aqui ela fazendo. Inclusive, hoje eu fiz com esse iluminador da Becca, mas eu achei que ficou discreto demais. Tá. Eu acho que eu vou atrás de um iluminador mais forte, como esse aqui. E como é que você faz? Você põe um batom nada, tipo um batom boca nude. Certo. E aí você vem com o iluminador. Esse que ela usou, você vê que é bem forte, né? Sim. O iluminador bastão, assim. E você coloca em cantos dos lábios específicos. Então, você coloca aqui em cima e no meio. E aí, depois, você vem com o gloss por cima. E dá esse aspecto, assim, bem saudável, bem iluminado e super diferente também, né? Então, essa boca luta brilhante. É, eu adorei. Super fácil. Boca ultra brilhante. Ultra brilhante. Batom neutro. Lápis de contorno, sombra cintilante e gloss. Fechou? Exatamente. E aí você bota o lápis também, né? Pra aumentar um pouco mesmo a boca. E eu acho que acaba aumentando os lábios. Eu adorei. Né? Dá aquele glow e deixa os lábios mais volumosos mesmo. Muito bem. Temos mais? Não, acho que já acabamos agora. Não, acho que essas acabaram. Pronto. Muito bem. Ah, não. Ainda tem essa aí. Eu não tinha falado dessa. Barbicó, além do pink. Barbicó, tá com tudo, né? Tá com a gente. Tá uma febre, né? Ninguém aguenta mais, na verdade. Mas vai deixando tendências aí. E aí aquela pele iluminada, aquele olho iluminado e um gloss, um batom também, que você pode optar por batons neutros, mais brilhosos. E batons mais fortes também. Eu, particularmente, gosto muito dessa opção, que é aquela maquiagem mais iluminada e um batom bem forte. Eu amo batom forte. Mas aqui também, né? E fica bem Barbie mesmo. Sim, tá muito Barbie, tá? Muito Barbie. Que você vai caprichar na iluminação dos olhos, né? Põe um glitter mesmo, põe um olho iluminado. Um blush também, mais marcado. E pontos de iluminadores também, aqui na testa, aqui nas bochechas, nas maçãs do rosto, né? Isso. E aí faz aquele efeito Barbie cor. E esses gloss aqui são maravilhosos, tá? Que são os da Dior, que eu já mostrei aqui, outras cores, ó, como eu falei pra vocês. Muito bem. Agora sim, fechamos. Muito obrigada, Vini, pelas suas dicas. Eu adorei. Já vou começar. Comece, depois me conte tudo. Colocar em prática, muitas delas. Eu adorei demais. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Quem quiser acompanhar o dia a dia da Vini, quem quiser acompanhar mais dicas, é só correr lá no seu Instagram, né? Nas redes sociais, no Instagram, arroba Lavini. Todos os dias, dicas pra vocês. Muito bem. Então, arroba Lavini lá no Instagram. Você pode correr lá pra conferir, acompanhar o dia a dia dela e muitas outras dicas. Obrigada mais uma vez. Beijo, amor. Bom final de semana. Beijo. Obrigada. E olha só, você não sai daí, tá? Rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto